E aí 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 Eu não estou conseguindo falar De jeito nenhum Não pode falar Está igual a fofa Agora eu estou no mercado, eu não tô conseguindo falar, a gente tá muito inchadinha minha boca tá fazendo, eu tô fazendo novas esquilos, igual então eu não vou conseguir falar muito e eu vou botar a legenda porque não dá então é isso, vou fazer minha primeira refeição agora, mas eu vou comer sopa agora foi isso, primeira refeição depois de ter feito a cirurgia ai eu vou só molhar o olho, porque eu não posso vou escovar o dente mas eu ainda não consigo escovar o dente completamente não pode conspitar pelo menos eu decidi falar que hoje é o outro dia eu não consegui gravar nada ontem porque eu tava muito cansada sei lá e eu fiz agurejo agora bem geladinho pra lá e pra cá e só não pode ficar com espinho então eu solto tudo e daqui a pouco eu vou explicar sobre os remédios, tá? esses são os que eu estou tomando esse aqui eu comecei a tomar é o deixametasona antes da cirurgia eu tomei dois antes um dia da cirurgia e um dia pós ele é um anti-inflamatório chilenol e lisodor pra dor então eu tomo esse dia de 2, 12 horas daqui a pouco com 9 horas eu tenho que tomar de novo então é isso gente, acho que eu não expliquei nada do que como eu fiz a cirurgia então eu fui paciente modelo de uma doutora que quem não sabe o que é isso é tipo quando você paga metade do preço no procedimento médico no caso odontológico porque minha irmã ela é estudante de odontologia então ela consegue esses convênios então eu fui a modelo da vez pra bichectomia tá? super tranquilo tem a doutora que é a doutora mesmo os estudantes que já estão no último período pra se formar então é tudo muito tranquilo então eu fiz tá vendo? eles passam receita passam tudo é super de boa então é isso que eu não expliquei no início do vídeo lógico que eu sou esquecida agora eu vou tomar esse daqui é de noite a 10 horas eu tomei ontem quase 9 então só esse daqui agora esse é muito grande então eu corto ali no meio e tomo de cada vez senão eu não consigo engolir agora eu vou fazer a compensa de gelo por 30 minutos por 30 minutos cada aí eu coloco essa daqui pra ficar tempo o dia inteiro com isso aqui eu tô com a pia de nebulas com a carne batida tá muito ruim gente sério nunca senti toda fome na minha rua hoje a noite foi bem ruim muita dor no estômago meu Deus do céu eu tô sentindo até agora mas a doutora falou que seria normal por conta da quantidade de medicamento mas nossa não consegui dormir a noite e agora eu tô sentindo um pouco hoje foi bem punk pro terceiro dia no caso mas só por causa do estômago ali que não tá doendo em nada aqui desse lado tá até mais desinchado do que esse último dia de remédio graças a Deus finalmente eu nunca pensei que esse dia iria chegar exatamente hoje na verdade foi ontem fez uma semana que eu fiz a cirurgia e eu já tô conseguindo comer bem ainda dói um pouco quando toca porque eu ainda tô com ponto mas tá sendo tranquilo eu consigo comer eu tenho mordido um pouco ainda que sim mas eu consigo comer alimentos duros como um pão como boda essas coisas que eu não conseguia comer e eu estava com muita vontade de comer e sinceramente ainda não tô vendo muitos resultados na minha cara não porque eu acho que ainda tá um pouco inchado aqui mas acredito que depois que tirar os pontos vai cicatrizar por completo mas eu só queria dar um update eu vou tentar deixar algum take de eu ainda tirar os pontos se eu conseguir no dentista e possivelmente eu volto daqui a um mês pra ver se realmente qual vai ser o resultado a gente só tem o resultado depois de três meses ou seis algo assim mas eu acredito que depois de um mês vai estar bem melhor então é isso finalmente tirei os pontos acabei de sair do dentista foi bem rapidinho graças a Deus agora eu consigo abrir a boca completamente oi gente como prometido eu voltei depois de um mês pra falar um pouco sobre minha cirurgia de bichectomia e falar rapidamente o que eu achei bom eu gostei bastante do resultado eu achei que não ia mudar muita coisa na minha vida mas mudou eu parei de morder completamente a minha bochecha e tipo isso é ótimo porque antigamente eu mordia muito então pra quem tá procurando um tipo de cirurgia pra parar de morder a bochecha eu indico muito a bichectomia porque nossa é muito mais aliviante e outra coisa também é que essa linha aqui de contorno ela ficou bem mais marcada não sei se vai dar pra ver mas ela fica bem mais marcada e eu acho que fica bem mais bonita eu sinceramente não consigo ver muita diferença entre uma foto e outra mas eu vou deixar o antes e o depois aqui pra vocês verem se tem alguma diferença e vocês me contam aqui embaixo gente eu indico o super pra quem tá procurando fazer bichectomia sabe não é uma cirurgia que tipo assim você fica muito debilitado é algo bem rápido de recuperação então pra quem tá procurando eu indico o super fazer então foi isso eu acho não se esqueçam de se inscrever no canal pra gente chegar a 200 inscritos dê like e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.